Olá meninas e meninos, cá estou eu com um novo vídeo e desta vez vai ser o vídeo de produtinhos acabados no mês de janeiro ainda é muita coisa, por isso eu vou já começar e vamos começar por tintas de cabelo que é a que eu tenho neste momento no cabelo que é esta da Hairland o meu cabelo é enorme, não é? por isso são duas eu mando vir da Primor e tecidas que eu uso e tenho gostado bastante são muito boas e lá são super baratinhas na Primor por isso eu mando vir pronto, são sem amoníaco e eu gosto bastante delas são as Color Silk Beautiful Color com tecnologia 3D Color são as número 1 nos Estados Unidos e a minha cor é 55 castanho avermelhado, claro realmente ficou este tom mas vocês só podem ver à luz pois é, não dá para perceber muito bem mas realmente ficou este tom eu gosto bastante, são ótimas mas o cabelo fica tão hidratado tão macio e sedoso e o cheiro é delicioso adoro recomendo vocês experimentarem tem imensas cores e são muito acessíveis próximo produtinho uma embalagem de cotonetes da Cien isto está tudo estragado que está dentro do saco trazia 300 cotonetes eu utilizo para retocar a maquilhagem são muito bons e vou continuar a comprar são do Lidl da Cien são ótimas são amostras eu ando a tentar gastar amostras dei o Serim estas amostras algumas até têm vindo nas Skin Box outras vinham eu peço nas farmácias pronto, é assim por isso tenho ali imensas outras vêm em troquinhas que eu faço e este era o Dermal Purifier cuidado hidratante para pele oleosa com tendência acneica gostei é um bom creme realmente é ótimo hidrata a pele sem a deixar oleosa e tem um cheirinho muito suave gostei é um ótimo produto ainda me deu para duas semanas esta amostrinha 7 ml gostei sem dúvida que eu o compraria se não tivesse tantos cremes por isso se vocês têm a pele oleosa e não gostam dos brilhos que os cremes deixam este é um bom creme é realmente muito bom depois este foi-me oferecido eu nem sei mas penso que estes devem poder comprar em perfumarias é da Jean Piobert Skin Saver Fundamental Age Prevention Care é um creme de prevenção anti-idade trazia 3 ml gostei ainda me deu para uma semaninha penso que foi mais ou menos uma semaninha um bom creme também muito hidratante cheirinho suave agora em termos de anti-rugas anti-idade isso não vos posso dizer não é meninas porque só que a continuidade do uso é que nós vemos diferenças mas realmente deixa a pele muito avulada muito suave hidratada isso sim isso sim é muito bom se conseguirem comprar é um bom produto depois já acabei com este da Galenic que me deram na farmácia porque eu pedi umas amostrinhas e expliquei para o que é que queria que queria para primeiras rugas e deram-me este que é da Galenic o Oficê que é anti-arrugas é um elixir de rejuvenescimento da pele diz que ajuda a reafirmar a pele e é para todos os tipos de pele pronto ele é um serum vocês aplicavam antes do vosso creme pronto trazia 3 ml e gostei gostei pronto gostei ainda me deu para uma semaninha foi muito bom gostei muito dele um ótimo produto ótimo produto acabei com esta amostrinha também que é da Avon Advance Techniques este produtinho vem dentro das tintas de cabelo da Avon mas como elas passaram de qualidade na verdade eu deitei as fora mas fiquei com as máscaras de cabelo esta é após a coloração ou seja é a máscara que vocês aplicam para depois hidratar o cabelo gosto imenso dela ela é ótima é de proteção da cor o cheiro é delicioso típico da Avon Advance Techniques e ajuda a desembaraçar super bem o cabelo e só coisas boas que eu tenho de verdade próximo produtinho é um perfume que eu amo que me foi oferecido pelo meu marido há uns aninhos atrás no Natal que é da Avon que é o Herve Léger eu não percebo nada de francês pronto mas acho que é assim que se diz Herve Léger ou qualquer coisa do género ele é um estilista perfumista e eu adoro estes cheiros que ele tem feito para a Avon em especial já saíram vários mas este foi o primeiro que ele lançou este até era a embalagem de andar na mala bem eu não eu não tenho palavras para este perfume ele infelizmente já não se vende eles estão sempre a lançar novos e os anteriores vão deixando de haver mas ele é maravilhoso tenho imensa pena dele ter terminado meninas é ótimo ótimo façam produtinho é o meu desmaquilhante de Rocher o Bifaz e que vocês estão fartos de saber que eu adoro este produto e vou continuar a comprar por isso recomendo é ótimo tirar qualquer tipo de maquilhagem ótimo próximo produtinho é uma pasta de dentes da Colgate que é a de branqueamento gostei é uma boa pasta faz o seu trabalho em termos de branqueamento eu gosto mais da Oral-B noto mais diferença porque talvez seja por ter aqueles esfoliantezinhos aquelas areiazinhas eu acho que branqueia mais os dentes agora um Roulon da Avon da gama Perceive é assim não gostei não recomendo não volto a comprar simplesmente o cheiro é ótimo é o cheiro típico do perfume Perceive ele até ainda tem produto mas eu vou mandá-lo fora porque eu não gosto dele para já deixei manchas brancas na roupa o cheiro cheira muito a álcool não gosto simplesmente não gosto estou habituada a outro tipo de adorizantes e não mas chama a roupa toda não vai para o lixo próximo produto foi uma oferecida para Joana há um aninho ou dois numa troquinha que nós fizemos era uma água de pentear que ela comprou no salão de cabeleireiro a minha princesa está a dizer olá para vocês é o Millennium Touch água de mar o que é que eu vos posso dizer é uma água de texturizar o cabelo ou seja é uma água de pentear diz que texturizante de cabelo de origem marinha complexo nutritivo à base de colagênio marinho extrato de mel e elastina marinha desenhado para proporcionar textura força volume hidratação e proteção do cabelo adorei este produto adora então a aplicação dele era a seguinte vocês aplicavam depois de lavar sobre o cabelo molhado e depois secavam e penteavam normalmente pronto ele servia para proteger o cabelo do encrespamento ou seja ele impedia que ganhasse freeze logo após vocês secarem o cabelo ele ajudava a definir o cabelo para vocês poderem secar com o secador ou com a prancha ou encaracular o cabelo era um ótimo produto gostei bastante e o cheirinho era espetacular tinha 200ml se vocês conseguirem comprar ele é da marca Alcântara Cosmética normalmente deve-se vender mais em salões de cabeleireiro mas é um excelente produto ajudou bastante a proteger o meu cabelo contra o calor dos secadores próximo produto é uma espuma de cabelo da Kyrel que eu comprei no Aldi para hoje no Aldi gostava bastante destas espumas mas já não posso comprar porque já não há Aldi aqui ele infelizmente fechou e era uma espuma de pentear de volume estilo ultra forte era o 4 gostei bastante ela era ótima eu estava sempre a comprar mas pronto a da Cien do Lidl também é muito boa recomendo são ótimas e o preço são muito acessíveis o próximo produto foi o meu marido são dois géis de banho daqueles que eu estou sempre a comprar e sempre a acabar ele adora estes géis de banho são ótimos os cheiros são maravilhosos e lavam muito bem são da marca Sportstar eu compro na loja dos chineses por 99 cêntimos e este é o Curio e o Genes muito bons o próximo produto é da Yves Rocher é um gel de banho de Amor a Silvestre que eu adoro estou sempre a comprar quer os cremes quer os géis de banho gosto deste do de framboesa do de pêssego eu adoro todos pronto mas são os meus preferidos e tem 400 ml e é espetacular ele era assim pronto eu não consegui tirar eu meti-o para baixo mas não ele não queria sair pronto adoro vou continuar a comprar sem dúvida próximo produto é da LR que se vende por catálogo e é a base de produtos naturais é um creme um creme é um gel de limpeza de mãos eu punha nas saboneteiras depois e adoro é ótimo é a base de aloe vera com 38% de aloe vera amêndoa bio gostei muito ótimo deixa as mãos super hidratadas não seca nada a pele e lava muito muito bem trazia 500 ml e não foi nada caro até gostei bastante deste produto gostei bastante recomendo se vocês conseguirem um revendedor LR perto de vocês agora acabei com um perfuminho daqueles genéricos que eu compro na loja dos chineses que é o bubo osse ou seja é o bubo osse de verão eu não sei qual é o nome do original não gostei de dizer pronto mas talvez pela embalagem é assim laranja pronto talvez vocês saibam qual é eu acho que ele é o de verão o cheiro dele é simplesmente delicioso é o que custou 3 euros e meio se não me engano e eu vou continuar a comprar porque eles são ótimos aguentam na pele o dia todo às vezes até mesmo após lavar a roupa o cheiro está na roupa são ótimos meninas eu recomendo se vocês conseguirem eles são da Prada e Perfumes e eu penso que vocês devem encontrar em todas as lojas dos chineses por menos por aqui eu encontrei em todas agora vamos passar para toalhitas que eu acabei que são estas da Isiree que eu compro no Lidl são as toalhitas para limpeza facial são desmatilhantes para peles normais e mistas adoro são ótimas toalhitas vou continuar a comprar e é ótimo terem esta proteção porque impede que as toalhitas sequem e são muito baratinhas são ótimas e também há papel chancel e acabei e acabei com estas também eu comprei na loja dos chineses que trazem 120 toalhitas 2 euros ótimas toalhitas eu utilizava para fazer retoques de maquilhagem porque elas eram assim mais pequeninas ótimas vou tentar comprar novamente sem encontrar porque elas são muito boas e pronto nós eu e meu marido foi só agora vamos passar para as coisinhas da princesa como é hábito e vamos já começar pelos famosos chás e este mês foi só um de cada pois é foi só um de cada um dos sonhos e um dos gases pronto depois acabamos com o aero que é aquela famosa gotinha que nós damos para sossegar os bebês para acalmar-nos e para aliviar as cólicas sim é verdade é uma gotinha com sabor a morango que eles adoram e é ótimo para quando as birrinhas estão assim com o impossível e pomos uma gotinha na xuxinha e ajuda a acalmar e eles ficam sossegadinhos a xuxar a xuxinha deles e ajuda também a acalmar as cólicas dos bebês e as dorzinhas que eles tenham é ótimo eu continuo sempre a comprar ele dá para bastante tempo até eu só o utilizo mais quando ela está assim muito aborrecida ou quando está feitinha da barriga é ótimo vocês já devem conhecer este produto depois da johnson eu acabei com o creme protetor contra assaduras que eu ganhei da johnson na campanha da use é ótimo eu utilizava este a cada muda da fralda se bem que depois há o outro também para aplicar quando já está alguma assadura gosto imenso dos dois são ótimos produtinhos e provavelmente irei comprar quando terminar o que estou a utilizar agora é um ótimo produto é um ótimo produto se bem que o meu preferido para a minha bebê é o Bepantene ou o Alibut que são muito bons os próximos produtinhos também foi da johnson da campanha da use foram estes três que são o banho de corpo e cabelo 50 ml cada um dá para vocês lavarem o cabelinho e o corpo um cheirinho muito suave ótimo faz muito bem o seu trabalho adoro adoro recomendo recomendo agora vamos passar para as toalhitas e para a linha ora então toalhitas umas da Dodote espetaculares ótimas toalhitas preço baixo elas foram oferecidas eu não gostei de dizer quanto é que elas gostaram mas são ótimas são da Dodote não é? as da Dodote são das melhores vocês sabem mas são um bocadinho mais caras mas vale a pena e até temos bastantes promoções por isso é de aproveitar são ótimas estas são da Baby Smile vem em vários pacotinhos até do mini preço são boas assim não são das mais úmidas mas não são umas mais toalhinhas não são são boas para andar na mala para limpar as mãozinhas ou a boquinha carinha são boas são boas e são bem baratinhas estas eu utilizo para estarem na cozinha até porque são boas porque tem esta caixinha protetora que impede-se cá então do pin doce para estarem na cozinha para carinha mãos etc vocês já sabem depois as preferidas são as da Dodote básico baratíssimas e ótimas toalhitas que eu recomendo vivamente até eu estou a utilizar para desmaquilhar ou melhor para retirar restos de máquinas são ótimas estou viciada nestas toalhitas estas foram oferecidas são do Elclerc são muito boas ótimas e são bem baratinhas têm bastante loção gosto bastante e estas da Baby Smile também pouquinha loção são para estar na cozinha etc vocês já sabem também é sempre a mesma conversa eu opto por estas porque prolonga a duração da toalhita são muito boas mini preço Baby Smile estas são de aloe vera camomila e azeite óleo de amendoas doces azeite óleo de amendoas doces pronto agora vamos passar para as fraldinhas tenho dois pacotes da Chico que me foram oferecidos sim foram oferecidos são estes assim estes dois pacotinhos são da Chico Dry Fit Advance simplesmente ótimas maravilhosas toalhitas super absorventes são das melhores fraldinhas que eu experimentei na minha menina são das melhores realmente adorei que me tivessem oferecido estas toalhitas toalhitas fraldas são ótimas eu recomendo se vocês puderem testar porque valem muita pena estas e dodote são as melhores do mundo não é pronto só que nem sempre apanhamos em promoção por isso lá vêm estas de vez em quando Baby Smart com amofesidas também porque eu a comprar só com o pepinho doce ao continente ou o dodote se tiver em promoção porque são as que eu mais gosto estas pronto de vez em quando houve umas fugas principalmente com estas de tamanho 5 as 4 eu não notei tanto mas estas de tamanho 5 eu achei que não foram tão protetoras deixaram sair a xixi várias vezes para fora e olhem que eu estou constantemente a mudar as fraldinhas porque eu não gosto que ela esteja muito tempo com a mesma fralda por isso não sei vamos tentar mais uma vez e depois se fizer o mesmo já vi que é da forma da fralda se quiserem experimentar experimentem mas eu pessoalmente não gostei não sei se vou voltar a comprar pronto meninas e meninos foram estes os produtinhos acabados no mês de janeiro espero que tenham gostado alguma coisa deixem em baixo façam like compartilhem subscrevam o meu canal e deixem sugestões porque eu as vezes não sei o que é que eu quero fazer para vocês não sei o que é que vocês querem ver e mais uma vez obrigada por terem assistido um beijo enorme até ao próximo vídeo